Ilha da Páscoa O meu nome é CP. Sou só um rapaz normal, com duas baquetas e um sonho. CP! Este é o meu pai. Ele quer que eu entre para o negócio da família. CP, estás prestes a ser croato Coelho da Páscoa. Olha, pai, eu quero tocar numa banda. Quero ver o mundo. CP, o Coelho da Páscoa vê todos os países numa noite. A sério, pai. Então e a China? Olha que chão doce, mulher! Está bem, nós ainda não conquistámos a China. Eu não quero ser o Coelho da Páscoa. 4 mil anos de tradição não terminam só porque um Coelho egoísta diz que está sem vontade. Eu preciso de melhorar o meu número. Em Hollywood, todos os grandes artistas sofreram antes de serem famosos. Aquela senhora, quando escreveu Harry Potter, estava na fossa. Eu tenho talento, eu tenho vontade, eu tenho de evitar... Quero que aquilo fosse. Sabes que mais? Podemos deixar as seguradoras fora disto. Temos de encontrar o CP. Chama as boinas-rosa imediatamente. Eu posso sonar em qualquer lado. Não sou esquisito. Para que são os jornais? Tu sabes, és um animal, por isso... Oh, já percebi. Vou ficar por aqui entre o cocó e o xixi, como um porco. Ele vem para ficar. Aquele jacuzzi relaxou-me mesmo. Jacuzzi? Não é melhor desligar. Não! Estava a fazer muita espuma. Atrás do seu sonho. Nunca tinha tido aulas disto! E não deixa que nada se atravesse no seu caminho. Oh, não! Boinas-rosa! Fred, porquê que estou numa caixa? Fred! Suporte-me bem! Eu limpo tudo! Eu sou especial! Ah! Eu sou mesmo especial! O que estás a fazer? Reboçados? Então falas e os teus cocós são doces? Esta primavera... Não estás a perceber. Eu tenho um encontro com o destino. Wessel of Qual? É tudo sobre doces... Tu não comas isso. Fred, relaxa. Melancia. Pintos... Eu posso ao menos tocar-lhe? Au! Pronto! Já toquei. Obrigado. E Rock and Roll... Para! Para! Eu não gostei. Eu adorei! Pop! Olha para isto! Olha para este coelho de plus tão fofo! Oh! Oh! É tão suave! E querido! Fofinho! E... 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 Tão quente! Ela anda com alguém? Não, ela é solteira e anda à procura de um coelho. Brevemente.